Este comunicado chegou até nós, hoje, diretamente à Ucrânia. Petróleo e gás é o real motivo por detrás da fomentação de guerra dos Estados Unidos da América. Obviamente, uma grande campanha de difamação contra o presidente russo, Vladimir Putin, terá lugar na média ocidental por causa da crise da Ucrânia. Uma das principais razões que poderiam ter levado os Estados Unidos a tais blasfêmias belísticas é, em grande parte, ignorada pela média ocidental. Em 2011, o presidente russo, Putin, abriu uma nova bolsa de troca de mercadorias de petróleo e gás em São Petersburgo, na qual, dissociado do dólar, é negociado em rubros e iens chinês. A dissociação dos petrodólares é um pecado mortal que, provavelmente, alguns chefes de Estado tiveram que pagar com a sua vida. O que também recebeu pouca atenção da média ocidental é o fato de que, em Sevastopol, Crimea, próximo das frotas militares estacionadas em Rússia, também se encontram pipelinas de petróleo e gás que servem nomeadamente ao abastecimento da Europa. Os Estados Unidos da América chamaram a reação de defesa russa de comércio e de recursos devido a uma ocupação ilegal da Crimea e deixam de mencionar que a Rússia paga aluguel para o porto e que o Crimea é abastecido de gás e de uma taxa de desconto. Se surgir uma guerra entre Oriente e Ocidente e a possibilidade não é pouca, então não será a América que terá o primeiro problema, mas nós, europeus, porque aqui terão lugar os conflitos militares. Se você deseja obter uma visão geral, o que significa estar envolvido em uma tal guerra, você deve olhar as imagens da Líbia, da Síria, da antiga Jugoslávia, do Iraque e do Afeganistão. Os que serão atingidos por bombas e drones não serão os políticos, chefes editores, mas, como regra, os cidadãos, famílias, amigos, crianças. Agora, nós voltamos para um dos nossos estúdios na Ucrânia. Fique atento. Obrigado.